Apoio 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ao programa das famílias moçambicanas Porque hoje nós vamos realizar Muitos sonhos Daqui a pouco tem dança das estrelas Daqui a pouco tem twenty fingers Daqui a pouco tem kappa kappa angel E daqui a pouco também tem prêmios Para todos aqueles que querem ganhar prêmios Olha, daqui a pouco também vamos mostrar Como é que está A realização de sonhos Do nosso povo A realização de sonhos da nossa gente Por isso, fique ligado a TV Sucesso Fique ligado Ao nosso canal Que é o canal 6 Na zap, se você não nos encontra No canal 6, encontra também No canal 83 E você pode nos encontrar Em todas as outras plataformas de TV Nós estamos Em todo lugar com toda a gente Você pode nos assistir também Através da Rádio Sucesso 100.9 ou pode conferir A nossa programação No Facebook O nosso endereço é TV Sucesso Moz Ainda se você tem Tem o seu telefone Android Você pode baixar O aplicativo Da TV Sucesso Live Onde você pode ver Toda a programação Da TV Sucesso 24 horas Ao vivo Quero também dar uma outra dica Nós comunicamos Para 54 rádios comunitárias E para além disso Você pode também Conferir-nos No nosso site Ao vivo www.tvsucesso.co.mz Mil motivos Para você nos encontrar Mil motivos Mil razões Mil oportunidades Mil caminhos Para que você possa falar conosco E participar Desta Linda Programação Hoje tem crédito Daqui a pouco Vamos oferecer crédito Senhoras e senhores Eu vou começar com Dom Wilson Que esteve aqui conosco Durante Semanas Dom Wilson Meu Deus Não é Kappa Kappa Angel? Não é Kappa Kappa Angel? Oh minha programação Minha programação Vamos começar com Kappa Kappa Angel? Muito bem Esses meninos Que se lançaram Uma música Que foi Oh Wilson Fica aí Fica aí Fica aí Você tem uma entrevista comigo Esses meninos Que lançaram Que lançaram Uma música Que foi um sucesso Dê um cheirinho Da música Que foi O sucesso Foi um sucesso No ano passado Essa música E ano passado Ano antepassado também Foi um sucesso E agora eles vêm Para lançar Duas novas músicas Atenção Você que está ligado A TV Fique ligado Porque hoje Queremos realizar sonhos Você que está ligado Ao Facebook Fique ligado Porque hoje Também queremos Realizar sonhos Não, não Esta Esta You are my number one Olha só Essa música aqui Foi uma Foi um sucesso Né Ano antepassado E ano passado Também Tá aí Tá aí Tchau Tchau Eles lançaram essa música Que foi um sucesso E hoje eles vêm Para fazer uma estreia De músicas novas Aqui no programa das famílias moçambicanas Eu já vou entrar aí pro Facebook Partilha, partilha, partilha Para que alguém realize o seu sonho Eu já vou para distribuir crédito Kappa Kappa Angel Quem sabe mostra aqui Tuba, 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 tuba Tuba, 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 tuba Tuba, 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 tuba Tuba, tuba, tuba Tuba, tuba, tuba Tuba, Tuba, Tuba Tuba, DJ, Tuba Tuba, Tuba, 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 Tuba Tuba, Tuba Tuba, Tuba Tuba, Tuba Tuba, Tuba, Tuba Tuba, Tuba, Tuba Tuba, 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 Tuba Tuba, 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 Tuba Largo Beat It BJ Largo Beat It 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 Don Wilson Largo Beat It 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 Margo Beat It Largo 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 Beat It